Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, como cadastrar o meu cartão e ter acesso ilimitado nas salas VIPs do programa Lounge Key. Muitos membros, muitos inscritos têm essa dificuldade e eu vou explicar para vocês passo a passo para vocês não terem problema na hora de acessar a sala VIP do Lounge Key. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, muitas pessoas me procuram referente ao Inter que não consegue acessar de graça a sala VIP do Lounge Key. Eu vou explicar para vocês passo a passo de como você vai conseguir então acessar a sala VIP sem pagar nada, usando o cartão Black do Banco Inter. Como vocês sabem, o cartão Black do Banco Inter não tem anuidade nenhuma, sem tarifa e te dá 4 cartões adicionais inteiramente grátis. Tanto o titular quanto os adicionais não pagam nada para acessar a sala VIP do Lounge Key. Além de ter acesso totalmente gratuito junto à sala VIP da Mastercard Black, ok? No aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Primeiramente, temos que entrar no aplicativo do Banco Inter e ativar as funcionalidades para que o cartão passe na hora de eu poder usar o cartão. Portanto, vamos no aplicativo do Banco Inter. Na página principal, você vai clicar em Cartões. Em Cartões, você vai clicar em Bloqueio e Senhas. Bloqueios e Senhas, você tem que desbloquear o cartão. Esta opção é a mais importante para você não ter nenhum bloqueio na hora de passar o cartão. Portanto, você tem que deixar ativado a opção, por exemplo, Compras Virtuais Internacionais e também Compras Internacionais por Tarja. Por quê? Vai que você vai até a sala VIP e eles não usam o QR Code. Você tem que passar o cartão por Tarja e estiver bloqueado, vai recusar a compra. E no virtual, para você poder cadastrar agora junto ao Lounge Key. Portanto, habilitado desta forma, conforme eu estou mostrando para vocês. Agora nós vamos entrar no Lounge Key. Vejam. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você vai baixar o aplicativo Mastercard Airport e vai clicar em Cadastrar. Feito o cadastramento no Mastercard Airport, você vai colocar o número do cartão, código de validade e seu nome completo e validar o cartão. Validou, será descontado um dólar. Ou seja, o cartão não estando bloqueado, ele desconta esse um dólar para ativar então a operação. Feito isso, na página principal após a aprovação do cadastro que você fez, vai aparecer de cara Inter Sala VIP Favoritas. E aí você vai clicar então do lado cartão. Cartão vai aparecer Mastercard Lounge Key e vai mostrar os seus dados via QR Code, caso você precise usar via QR Code. Em conta, vai aparecer o seu nome, o número de acesso à Sala VIP e vai mostrar para vocês o histórico de visita que você fez com o cartão do Banco Inter. E também vai mostrar para vocês visitas ilimitadas conforme o símbolo do infinito que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. No botãozinho mais, você tem a opção de voucher, perguntas e fale conosco. No seu e-mail, provavelmente, você recebeu as boas-vindas da Mastercard, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Bem-vindo ao Mastercard Airport Experience, fornecida pelo Lounge Key. Olá Leandro, bem-vindo, uma maneira totalmente nova de fazer com que cada momento seja importante. Até mesmo no aeroporto, porque agora seu Mastercard é um passaporte para salas VIP, ofertas em restaurantes, lojas e spas em vários aeroportos do mundo inteiro. Seus benefícios Mastercard. Como cliente Mastercard, você tem direito a um número ilimitado de visitas, cortesia. Convidados serão tarifados em 32 dólares, ou seja, o titular é ilimitado junto ao cartão do Banco Inter. Já mostrei para vocês. E aí ele vai mostrando as informações para que você baixe o aplicativo, como eu já mostrei também, e ter acesso totalmente gratuito junto ao cartão do Banco Inter, o titular e os adicionais. Gostaram? Viu como é fácil? Você não vai ter problemas fazendo desta forma. Gostou? Curtiu? Dá um like. Vamos para os abraços então? Fábio Silva, um grande abraço. Michael Sálex, um grande abraço. Leandro Cordeiro, um grande abraço. Adriano Machado, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto